E fazendo um apelo a toda a população que nos assiste neste momento, para que as pessoas procurem o hemocentro, doem sangue, os estoques estão novamente baixos. Nós sabemos que se aproxima o carnaval, ou seja, o risco de acidentes nas rodovias, no trânsito, acaba aumentando bastante. E não apenas por conta do risco de acidentes, que aumenta no período do carnaval, mas também porque muitas cirurgias acabam sendo canceladas se não existe o estoque de sangue necessário. Então, a população se dirige ao hemocentro, acompanhe as redes sociais. É importante, é um gesto simples, mas de verdadeiro amor ao próximo. Fica esse pedido para que as pessoas se mobilizem e façam a sua doação também. Obrigada. Obrigado. Também quero agradecer ao colega, primeiro vice-homigo Cadore, que conduziu os trabalhos. Estive representando a casa na abertura do ânulo.